Tá passando o ônibus? Vamos lá. Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fã do Bom Dia, muito prazer em te conhecer. Se você é novo ou nova, já vai se inscrevendo nesse canal aqui, porque esse é um canal especial, eu vou te explicar o motivo. E além de te explicar, eu quero te fazer um convite. Se você é novo ou nova, se inscreve nesse canal aqui, tá gente? Ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo, ou live, ou vídeo especial que eu vou fazer. Deixa já o gostei desse vídeo aí, tá gente? Que é um canal muito bom esse meu canal. E eu preciso de tudo isso, preciso da sua inscrição, eu preciso do seu sininho ativado, preciso que você assista esse vídeo curtindo, e que volte aqui várias e várias vezes pra curtir, comentar, interagir mais comigo. Porque esse canal aqui, gente, é um canal de diversão, informação, e tantas coisas boas, é um canal único de fofoca do Brasil. Tá, então por favor, gente, se inscreve aqui. Tá, esse formato aqui você não vai ver em nenhum outro canal. Se você ver alguém me copiando, certeza. Esse formato aqui, amor, de gravar a tela, tudo aqui fui eu que inventei. 2020, hein? 2020, hein? De lá pra cá teve muita cópia. Mas as cópias nunca me vencem, porque eu consigo aí me sobressair, porque, gente, não importa se você copia o outro. O importante é que você tenha carisma e talento e esforço, e eu tenho, né, meu amor? Minhas cópias não têm, mas eu tenho. Então, já vai garantindo aí, tá, gente, né? O seu ingresso aqui, pra amanhã você tá voltando aqui às 8 horas pra se formar. Então se inscreve aí, ativa o sininho e deixa o gostei, fechou? Bem, gente, já demorei demais, mas eu preciso fazer essa enrolaçãozinha inicial aqui, né? Essa cabecinha. É, cabecinha. E é isso, gente, né? Se inscreve aí, ativa o sininho, deixa o gostei no vídeo, que o GF de hoje tá incrível. Gente, ó, antes da notícia começar, eu preciso aqui contar pra vocês, tá, gente? Nenhuma coisa que me deixou muito feliz. Mas na terça-feira à noite eu estava assistindo o Tala Messia com a minha mãe e eu me deparei, tá, gente, né, com várias cenas da Jade Picon e eu super percebi que ela tinha evoluído na atuação, né? Eu tava até conversando isso no Twitter. Aí um amigo meu, que é o Anderson, tá, gente, né? Beijo, Anderson. Forte beijo e um abraço pra você também. Inclusive ele também, né, foi respondido pela Jade. Já, já chega nisso. E eu fiz esse comentário, deixei lá, né? Aí quando é 23 horas e 11 minutos... Não, 18 minutos, quase errando. 18 minutos. Eu me deparo com uma mensagem que, meu Deus, quando eu vi eu falei, não acredito. Sério? É. Jade Picon. É, gente, sou eu mesmo. Até perdi a voz da Jade Picon porque faz tanto tempo que eu não imito. A Jade Picon me respondeu no Twitter. Gente, você me deixou tão feliz porque, imagina, famoso. Tudo bem que talvez pra alguns de vocês a Jade não seja famosa, né? Porque depende... Famoso, por exemplo, pra algumas pessoas eu sou famoso. Não é verdade? Depende da consideração de cada pessoa. Eu não me considero famoso, eu não me considero conhecido, né? Eu tenho uma idade. Mas enfim... Aí a Jade me respondeu. Vocês estão vendo o Twitter aí, né, gente? Eu fiquei tão feliz. Ai, meu Deus! Ela respondeu com obrigada! Ai, meu Deus! Gente, esse ano já fui reconhecido duas vezes. Será que tem alguém batendo no portão? Eu tô muito com esse negócio de pânico na cabeça. É porque esse portão meu toda hora bate, entendeu? Porque ele é bem próximo da rua, aí o vento toda hora bate. Meu portão já é bem. Meu portão tem uns 10 anos, fio. Então, 10 anos aí, você já sabe como é que o portão fica, né? Fica balançando. Mas enfim... Então, gente, né? A Jade me respondeu. Eu fiquei muito feliz. Eu fiz de coração. Elogiei de coração. E ela viu. Mas eu nem esperava. Porque eu fiquei chocada. Porque o meu comentário deu muita visualização, gente. Deu muito engajamento ali. Porque eu botei a hashtag travessia. Hashtag Jade Picon. E eu não sei qual foi a hashtag que ela utilizou. Se foi o nome dela, se foi travessia. Mas ela chegou no meu comentário. Ela curtiu! Curtiu do Anderson também. Foi do Anderson, ela mandou dois corações vermelhos. E o meu, ela mandou, tá, gente? O obrigado e os corações! É isso mesmo! Gente, a Jade Picon reconheceu o meu comentário. O meu comentário. O meu comentário. Tô me achando mesmo. Se eu tava falando, eu me lembrei. A Inês Brasil. A Inês Brasil. Curtiu meus histórios. Mostrei aqui no GFs passado. Ou seja, o fã tá sendo reconhecido, amor. O fã tá sendo reconhecido. Ai, gente. Ai, eu já fui reconhecido por tanto famoso. Ó. Bom, teve uma vencedora do BBB. Que eu vou manter mistério. Não vou falar quem é. Vou soltar. Uma vencedora do BBB que olhou todos os meus stories. Inês Brasil já olhou meus stories umas quatro vezes. Curtiu. Já até repostou nos stories dela. Já de porque eu me respondeu. Ai, meu senhor. Teve um autor do SBT que viu meus stories. Ai, Jesus. O que mais? Ai. Lívia Andrade já me respondeu no meu antigo Instagram. O Povo que Fazia Raízes do Sertão. Que é uma série famosa aqui do YouTube. Ai, é tanta coisa. Gabi Martins. Cinco do Gabi Martins. Estava confinada no BBB. Gabi Martins. Eu acho que era a equipe dela. Eu comentei lá e a Gabi respondeu. Ai. Ai, meu Deus. A Kay Alves, né? A Kay Alves. A equipe dela curtiu. Eu marquei ela do nada. Eu nem tosse pra quem. Eu marquei. E os caras foram lá e curtiu. Enfim. Ai, gente. A minha felicidade aqui. Jade Picou me reconheceu, amores. Jade Picou me reconheceu. Entendeu? É. O fã está ficando famoso. Ai. Em breve o convite do camarote vem. Meus amores, jefe. Não aproveitem, tá? Ai. E marque os famosos. Que os famosos... Ó. E marca, viu? Se vocês quiserem me marcar no Instagram que eu reposto. Não sou famoso, mas eu reposto. Tá? Enfim. Gente. O Vem Pra Cá vai retornar ao SBT. Tá, gente? Né? Com um novo elenco e cenário. O que vocês acham da volta do Vem Pra Cá? Comenta aqui embaixo o que você achava do Vem Pra Cá. Tá? Ai, fã. Eu não me lembro do Vem Pra Cá. Então, eu não sei o que comentar. Então, preste atenção na notícia aqui. Depois da sua opinião. Todo mundo tem uma opinião. Às vezes a pessoa pensa, né? Analisando o que eu falei aqui. Ai. Isso vai dar certo. Isso vai dar errado. Dá uma olhada aqui na notícia e depois comenta que eu quero muito saber a sua opinião. Lembrando que os nossos vídeos, tá, gente? São de segunda, sexta-feira, às oito da noite. Então, por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, tá? Agora eu tô dando pra pedir aqui durante os vídeos que eu só pedia no início. Agora eu vou dar pra pedir aqui nas notícias. Se inscreve e ativa o sininho de notificações, tá? Pelo amor de Deus. Amanhã eu quero ver você aqui de novo. Amanhã eu quero ver você aqui de novo, tá? E amanhã é o nosso último GF da semana. Agora só a segunda, tá? Nesse sábado não vai ter live. Eu nem sei o que eu vou... Eu tenho que gravar alguma coisa aí ou pegar alguma coisa do arquivo aí. Ah, já sei. Vou soltar um vídeo antigo. Já sei, é. Soltar um vídeo de encomenda. Porque eu tenho tanto vídeo de encomenda aí que eu compro as coisas na Shopee. Aí eu gravo. E tem uns vídeos aí que tá arquivado aí. Enfim, tem erro do reage aí. Tem tanta coisa que eu upo aqui que eu ainda não pego que eu tenho que editar. Enfim, eu dou meu jeito. Eu dou minha... Beleza. Tá, gente, né? Enfim, vem pra cá e retornará, né? Se vai dar certo, só Deus sabe. A direção do SBT prepara uma grande restauração na sua programação para 2023. E a volta do Vem Pra Cá já é dada como certo na emissora. SBT é algo dado como certo? Não sei não, né? Porque a emissora todo mundo sabe como é. Mas não pense que ele virá nos mesmos moldes do passado. As direções artísticas e comercial chegaram ao consenso de que o produto se faz necessário para atrair grandes anunciantes prêmios e também dar um frescor na grade. Mas isso só ocorrerá se tudo for planejado diferente de como foi planejado anteriormente. Sabe que o Vem Pra Cá foi um projeto que foi desenhado de uma forma e foi ao ar de outra. Por conta das interferências do Silvio. O Silvio aprovou o projeto mais, meteu a Patrícia, meteu a alteração, trocou de horário. Ou seja, fez de tudo para o programa não engrenar. Mas dessa vez, será que com a direção do SBT um pouco mais forte assim do que a opinião do Silvio? Será que o negócio vai ir? Não sei, né? Realmente, gente, a ideia de ter um programa na faixa da manhã de revista eletrônica, um programa de variedade ou feminino, sei lá, realmente é uma ideia muito boa que faz falta na programação do SBT. Eu acho que o PI tá tão grande, se viessem verem pra cá ali com duas horas e meia, uma hora e meia, não sei como é que eles iam ajeitar, duas horas, seria um grande frescor. E se fosse bem feito, então, né? E quando falamos de tudo diferente, tá, gente? É tudo mesmo. Um elenco, cenário, pautas e colaboradores. Eu venho pra cá, havia sido desenhado pra ser uma revista eletrônica, os modos do encontro. Nossa! Imagina você aí que tá me assistindo, fazer um programa inspirado no encontro. Que grande programa, né? Por isso que eu venho pra cá, foi um sucesso, né, Watson? Agora a gente entende muita coisa. Inicialmente, contaria com o bando de Chris Froese e Donnie Denut. Mas a gente sabe que não foi isso que foi, né? Mais logo depois, a emissora escalou Tiziane Vilasboas e Ivan Oré para gravar os pilotos. Estava tudo certo. Afirboi, pertencente a marido da Tiziana, seria uma das patrocinadoras Master. Faria um alto aporte financeiro, mas aos 45 do segundo tempo, Silvio ordenou que Patrícia Bravanel e Gabriel Cartolano assumissem o programa. E deu tudo errado. Tanto que o produto não chegou a completar nenhum ano no ar, mas aí também que tá. E se fosse realmente essa dupla Tiziane e Ivan? A gente sabe que pouco tempo depois a Tiziane engravidou. Ela deixaria o programa. Quem entraria no lugar? Não sabemos, né? Será que o projeto depois não ia sair, né? Por conta dela sair e talvez não voltar. Enfim. Talvez a gravidez dela talvez poderia ser evitada, né? A gente não sabe, né, gente? A gente tá aqui desenhando um cenário hipotético, né? Enfim. Agora a ideia do SBT é investir em novos nomes, principalmente os ex-patriados da Prim que tenham alta aceitação no mercado publicitário para atrair anunciantes. Lembre-se do encontro de Pelé, diretor artístico do SBT com Boninho, chefão de reality da Globo, e estava com as duas suas respectivas esposas, Beca Milano, que é apresentadora do SBT, e Ana Furtado, que é apresentadora do... Quer dizer, ex-apresentadora da Globo, tá, gente, né? Foi bem. Esta é uma das possibilidades de formação do elenco do Novo Vem Pra Cá, mas caso isso se concretize, elas não estarão sozinhas, tá? Matéria grande, né? Tem um ódio de matéria grande. Ao seu favor, a experiência de atrações desse molde. Por anos, ela substituía a Fátima nas manhãs do encontro e mantinha os mesmos índices de audiência da titular, tá? Além de fazer o Ed Casa e o Video Show também, que eram programas mais ou menos desse formato. Existem outros nomes no radar, tá, gente, né? E também o meu portão aqui da minha casa tá batendo, que tá ventando. Carla Viena, tá, gente, que fez um trabalho elogiado em dois especiais da programação do SBT, do Dia das Mães e dos Pais do ano passado, está entre os nomes a serem considerados para esse novo projeto. Michelle Barros, que comandou as transmissões do Carnaval este ano na emissora de Silvio Santos, também é um dos nomes bem vistos pela direção para esse novo projeto do Vem Pra Cá. Além do elenco, o SBT estuda o espaço, tá, gente, que ocupará na grade. Entenda-se que não dá mais para manter o PI por tanto tempo na programação. São sete horas ininterruptas, com o mesmo produto no ar, e o Vem Pra Cá irá abocanhar uma boa fantia, tá, gente, desse tempo, reduzindo o tempo de tela da atração de Marcão do Povo e Sia. Patrícia não voltará mais ao Vem Pra Cá. Ela se consolidou os domingos à frente do programa do pai e deverá ficar por lá mesmo. É melhor, né, gente? A Patrícia realmente não sabe fazer programa diário e ao vivo. A gente já percebeu isso, né? Até no teletom, coitada, a bichinha sai toda daquele jeito. Já que o dono da emissora não pretende retornar ao trabalho como antes, cartolando de estar fora do pará por uma das vagas, a ordem interna é renovação completa. Eles não querem associar o nome que já passou pelo programa, né, gente, novamente. O programa só entrará em fase de produção, teste de elenco e gravações de pilotos, tá, gente? Depois a estrela está focalizando o reformulado em 20 de março e a finalização dos testes do novo programa livre, que por enquanto será nas mãos de Murilo Couto, tá? Que é do The Noite. Será que ele vai ser o que vai assumir o programa livre? Já já tem notícias sobre o programa livre e sobre a Ana Furtada. Então fica aqui no GF, tá, gente? Já já tem informação. Olha, eu acho assim que a volta do V pra Cá é muito boa. Eu sei que algumas pessoas aí vão dizer é boa no quê? Um programa frompado, um programa que não funcionou. Mas, gente, o programa não funcionou, né, Vácio e Galerinha? Porque o Silvio não deixou funcionar. O Silvio se metia, gente. Ó, é como eu falei, né? Tá tudo documentado aqui. Esses GFs aqui, gente, né, é uma documentação daquela época. Se você procurar a temporada de 2021, você vai ver vários e vários e vários vídeos que eu falava que eu vi pra cá, é uma boa ideia, mas o Silvio sabotou o programa demais. A própria Patrícia deixou isso claro. Claro que ela não falou, meu pai sabotou o programa, mas ela própria falou, meu pai não gosta desse tipo de programa. Meu pai mudava o programa de horário, fazia de tudo pro programa não dar certo. E não deu. Agora, se o programa tivesse estreado às 9h45 ou 9h30, e ficado lá, e ir melhorando as pautas, porque a gente não veio pra cá, tinha pautas bem desnecessárias. Sabe? Tinha pautas de jornalismo, de jardinagem, que ninguém... Que dona de casa quer ver isso? Nem não é de casa, isso é interessante. Entendeu? O que o povo quer ver? O público quer ver o quê? Um jornalismozinho, um papo de comadre, uma culinária, uma fofocagem, uns quadros, sabe? Uns quadros, assim, divertidos. O público quer ver isso de manhã. O público quer uma coisa divertida. O público quer uma coisa diferente. E o SBT tem como entregar, porque a gente sabe que o SBT faz entretenimento muito bem feito. Então, se eu vir pra cá, foda a área do jornalismo e entretenimento, e tiver quadros, quadros onde os participantes, no caso do programa, né, e os apresentadores brincassem ao vivo, seria muito interessante, porque hoje em dia não faz isso. O encontro não faz, mas você faz, mas faz de uma forma meio... Então, seria indiferente. Então, dá pra fazer sucesso, assim, se for uma coisa diferente. O SBT entrega sempre coisas diferentes, boas, interessantes, quando, tá, gente? Eles querem realmente arriscar e trazer algo novo. Minha opinião, quero saber a sua. Comente aqui embaixo. O que você acha da volta do Vim Pra Cá? Será que volta mesmo? Será que vai ser cancelado? Vamos aguardar. Qualquer informação, o GF conta pra você. Mas é claro, você tem que se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhuma notícia sobre a volta, sobre a possível volta do Vim Pra Cá. Fechou? Se bora aí, que tem mais coisa aí, pra gente, pra vocês assistirem. Hum, mais Vovô Zona na área. Após conseguir a vice-liderança solada na estreia do cinema em casa, o SBT escala Vovô Zona 2 pra ser exibido nesse dia 18 desse mês, tá? Então, próximo sábado, acredito eu, vai ter Vovô Zona 2. Bem que eles poderiam exibir, né, gente? Já que eles têm, pelo que eu vi aí, os três filmes, né, os direitos. Por que não exibe os três filmes, né, no sábado? Enfim, né, um seguindo do outro. Olha a estratégia do SBT. Será que o Vovô Zona vai ser um dos coringas da sessão? Não sabemos. Vamos analisar aí pra ver, né? Será que vai dar a mesma audiência? Será que vai dar um pouco menos, um pouco mais? O que você acha de Vovô Zona? Comenta aqui embaixo, tá, gente? Ó, se liga aí que tem mais informação. Gente, o SBT relancerá o SBT Vídeos com um novo nome no segundo semestre. Estão dizendo aí que vai ser SBT Prey, mas a gente ainda não tem a confirmação. A plataforma terá filmes, animações, séries e novelas de terceiros. E falando em novelas de terceiros, ó, 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 prestar atenção nesse terceiros, que eu acho que às vezes vocês nem prestam atenção nas notícias. Terceiros, ou seja, não é novelas do SBT, são de terceiros. Ou seja, novelas que eles vão adquirir. Ou seja, será que vem novelas aí da Televisa? Será que vem novelas turcas? Ou então, novelas de outras emissoras? E, inclusive, meus amores, falando de novelas de outra emissora, não é que a SBT quer resgatar as novelas da Instinta Rede Manchete? Bora entender mais um pouco sobre esse possível novo resgate aí? Confere aí, tá, gente? Mas me conta aqui embaixo. Você gosta do SBT Vídeos? Você assiste alguma coisa lá? Será que vai ser paga essa nova versão? Vamos analisar aí. E lembrando que aqui no canal do Fanta, a gente tem todas as informações. Então, se você quer se informar de tudo que tá acontecendo aí, já vai se inscrevendo aí, ó, pra quando tiver novidade, se você não perder. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Ó, ó. É mais ou menos uns 2, 3 segundos pra eu trocar aqui, tá, gente? Ó, vou instalar os dedos e volto pra próxima notícia. Enquanto eu instalo os dedos, você vai aqui embaixo, se inscreve e ativa o sininho. Combinado? Vamos lá? Um, dois, três. Gente, a Marvila do BBB, como diz aí nesse Brasil, a Marvila, ela tá cantando aquela música. Se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos dentro de mim. Essa música, né? Acho que é da Ivete, se não me engano. Arroba F. Bom dia, tá, gente? Me segue, me acompanha. E... Ai, meu Deus. Pensei que ia me dar 500 reais, mas aí vem sempre uma coisa por trás, né? Cês nunca vem com nada de graça. Enfim, arroba F. Bom dia, me segue, me acompanha aqui no Quai, o meu, seu, nosso app de vídeos curtos, tá? Enfim. Antes de eu ler essa notícia aqui, tá, gente? Que o nosso GF hoje tá muito bombástico, cheio de notícias do SBT, eu tenho que reforçar o nosso convite de sempre. Se você é novo ou nova, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, tá, gente? Porque é muito importante pra mim e pra você também. Sabe por quê? Porque o nosso canal aqui tem fofoca garantida de segunda a sexta-feira às 8 horas da noite. Aos sábados tem live. Nesse sábado aqui, já tô logo reforçando aqui. Nesse sábado agora não vai ter porque eu vou assistir pânico. Ai, eu tô ansioso. Mas no próximo sábado eu vou estar aqui pra fazer a nossa live às 11 horas da manhã, tá? Então, nesse sábado não vai ter. Mas eu acho que eu vou fazer algum videozinho aí pra vocês. Eu não sei. Não sei. Talvez eu faça um GF extra, tá? Como não vai ter vídeo no sábado, né? E eu não posso ficar sem conteúdo, né? Eu vou ver o que eu faço aí, mas talvez eu faça um GF extra pra vocês, tá? Vocês querem? Comenta aqui embaixo. Talvez eu deixe aí um GF de uns 15, 20 minutos só pra ter um videozinho ali no sábado pra vocês assistirem. E no domingo, às 8 horas da noite, sai, tá, gente, né? Eu não sei se 8 horas da noite, mas eu acho assim, se for fazer o mesmo formato que eu fiz em janeiro com o Megan, né? Que eu dividi em 3, ou foi 4 partes, mas eu acho assim, eu vou ver. Se for 3 partes, vai sair a primeira parte às 18 horas, a segunda às 8 da noite e a última às 10 horas da noite, tá, gente, né? Mas se for 4 partes, 4 horas da tarde, 18 horas, 8 horas e 10 horas. Por que você faz isso, fã? Porque aí dá um tempinho, né, gente, né? Pro YouTube notificar vocês, porque se eu programar 1 hora depois eu não sei se o YouTube notifica, que o YouTube tem problema de notificar, né? Enfim, mas fiquem atentos aí, porque, ai, meu Deus, tá sentindo pra gravar um vídeo, pânico, eu não sei se fiz, gente, o SBT pretende resgatar clássicos da manchete e apostar em nova empreitada, tá? Dona beijão, interessante. O SBT prepara investimentos para movimentar suas plataformas digitais. A emissora desenvolve minuciosamente o SBT Play. Vocês se lembram aí que eu falei nesse instante, tá, gente, notícia do SBT Vídeos que vai mudar? Pois é, agora vai se chamar SBT Play, né? Enfim, e pretende apostar em crascos da dramaturgia brasileira para angragar público noveleiro, tá? Segura informações apuradas e obtidas com sensibilidade perguntei muito entretenimento, os executivos conversam com as de porco-produções e amassa a farida da manchete. A intenção é resgatar esses folhetins e incluí-los no catálogo do canal do YouTube. Hum, interessante. Assim como o Globo Play e o SBT Play, tá, gente, disponibilizará... Seria tão bom se fosse o SBT Play igual o Globo Play que é junto, né? Eu acho mais bonitinho. Só acho. Disponibilizará as obras com aberturas, vinhetas de intervalo e encerramentos. Ou seja, a obra na sua íntegra, né? Porque o Globo Play disponibiliza na íntegra. Eu não sei se o Globo Play deixa as partes com merchandising, mas eu acho que deve deixar, né? Enfim. Vinhetas de intervalo e encerramentos. Embora tenha recebido processos cíveis no passado pela exibição irregular, agora será o momento de conversar com os autores acertando os valores dos direitos de imagem. Outro potencial que foi debatido é o descarte dessas novelas, tá, gente, né? Para irem para a TV aberta priorizando as infantis mexicanas, tá, gente, né? Essas novelas da manchete não são novelas ruins, mas são novelas muito, muito velhas, né, gente? Porque são novelas dos anos 80 e 90. Não que o SBT não exiba coisas nesta época, né? Mas, assim, a imagem a gente sabe que não tem muita qualidade. O pior, é uma massa falida de uma emissora que se extinguiu acho que uns 24 anos atrás. Vai fazer 24 anos agora em maio, né, que a manchete acabou. Então, José Rubens e pessoal, é óbvio que a massa da manchete, né, as fitas não estão lá com altíssima qualidade. Isso aí a gente já deve imaginar, né? Enfim, deve ter um ou outro que tá com a qualidade até ok, tipo Pantanal, mas a grande maioria a gente sabe como é que tá as fitas, né? Enfim, vai lembrar que em 2005 Silvio Santos já havia negociado com os responsáveis para a vida das fitas de emissora e foi em 99. A sua primeira aquisição foi Chica da Silva, exibida em 96, tá, gente, né? Em seguida a história é a Diana Raio Zé Trovão de 90 e Dona Beija de 86 e Pantanal de 90 foram exibidos pela emissora. E a emissora queria exibir mais, tá, gente? A emissora também queria exibir Carmen, Corpo Santo e várias outras novelas da manchete dessa época, mas infelizmente por conta dos problemas que eles tiveram com Chica da Silva, né, porque a Giovanna Toneli não gostou da exibição, né, por conta de ser um trabalho que ela não curtiu muito, então ela falou muito mal da emissora, processou também, parece, e Pantanal teve todo aquele, né, problema com o Benedito, acabou, tá, gente, né, que o SBT desistiu de exibir outras tramas da manchete. Inclusive, se eu não me engano, acho que em 2000 e alguma coisa, acho que em 2016, por aí, o Otávio Mesquita foi pros arquivos do SBT e lá estavam fitas da novela Carmen que ele puxou, porque o arquivo do SBT tem muitas fitas, tá, gente, antigas das novelas ou programas da manchete, porque o arquivo da manchete, pra quem não sabe, tá espalhado. A Globo tá com algumas coisas, a Band tá com algumas coisas, por exemplo, Mandacaru tá com a Band, né, que é uma novela lá do finalzinho da década de... Se eu não me engano, acho que foi a penúltima novela da manchete, antes de brida, acho que foi por volta de 97, por aí, Mandacaru. Ou seja, o arquivo da manchete, tá, gente, tá espalhado em várias emissoras. A TV Cultura também tem muitos lotes de fitas, ou seja, essas emissoras estão cuidando desse acervo. Eu acho que, como o SBT cuida muito bem do seu acervo, acho que de todas as emissoras é a que mais cuida bem, eu acredito, tá, gente, né, que o acervo da manchete que está com o SBT está muito bem cuidado, né, e vai ser esse acervo que vai ser, né, gente, provavelmente exibido dentro do SBT Preio. Procuraram pro site, assessoria respondeu que a informação não procede. Mas é claro, né, gente, que eles não vão confirmar uma negociação, né, a gente sabe que nenhuma emissora faz isso. Mas, enfim, eu acredito que pode rolar, sim, algo da manchete no streaming. Se não for do SBT, pode ser na Globo, inclusive o Viva não me espanta exibir um Pantanal uma hora ou outra, né, o Pantanal original dentro da programação ou dentro do streaming, eu acho muito provável, né. Enfim, eu quero saber de vocês o que vocês acham aí. Eu acho muito bom que o arquivo da manchete esteja sendo cuidado. Claro que a gente sabe que perdeu-se muita coisa porque a emissora acabou-se, as fitas, né, perderam-se muita coisa, mas a gente também sabe que tem muita coisa preservada e essa coisa que foi preservada pela Globo, SBT, Band, Cultura, acho que a Record não tem nada, né, eu acho, não tenho certeza, mas essas emissoras que a gente sabe que tem fitas, eu acho que devem cuidar muito bem desse acervo porque é uma acervo histórica, é uma emissora histórica, infelizmente não existe mais, né, a gente teve atualmente o cupo sinal em São Paulo da manchete, mas é uma emissora muito querida e que eu tenho certeza que essas obras tão boas, né, da manchete como Dona Beja, Pantanal, Xícara Silva e por aí vai, deveriam ser reexibidas sempre, inclusive outras novelas também como Corpo Santo, Carmen, que é uma novela muito polêmica escrita pela Globo Pérez, a única novela da Globo Pérez que não foi exibida na Globo foi Carmen, que é sobre a história de uma pomba gira sobre um pacto, a gente, olha, vou preparar um vídeo, não tem aquelas novelas que tem um pouquinho de coisa com o sobrenatural? Vou preparar um vídeo, vai, são que vai ser novelas com temas sobrenaturais que são Lost Media, ou então mídias parcialmente encontradas, Carmen, se eu não me engano, acho que é parcialmente encontrada, não sei se você está completa, mas Carmen é uma história muito pesada que fala sobre uma mulher que para se vingar de um homem, tá gente, ela faz um pacto com uma pomba gira e essa novela é extremamente problemática por conta dessa abordagem que na época não foi entendida pelas pessoas, hoje em dia já não seria, imagina nos anos 80, uma novela também que falava sobre homossexualidade, sobre AIDS nos anos 80, então Carmen é uma novela muito interessante, inclusive eu descobri sabe o que é ontem que existe uma novela na Band chamado Todo Poderoso que é Lost Media, claro que a Band tem as fitas preservadas, mas essa novela nunca foi reprisada, a história dessa novela do Todo Poderoso, acho que eu falo do Todo Poderoso, você já pensa assim em qualquer outra pessoa, é uma novela que envolve alguma coisa de religião, é uma novela sobre espírito, sobre demônio, sobre coisa de exorcismo que passava na Band, que a mulher quer comer corpo de cadáver, mesmo de coisa, e é uma novela louca, tem uma cena no YouTube que eu vou até mostrar pra vocês aí, a cena de O Todo Poderoso, que é o único frame que a gente tem disponível, que é sobre um terremoto que acontece na novela, né, por conta de provocar lá o demônio, e o demônio vai se vingar desse personagem, gente, olha só que tema, meu pai do céu, a Band nos anos 80 e 90, também escrava, ficou sobretudo, tem também aquela novela, o do Drácula, né, me esqueci, o nome da novela, o homem, sei lá o que, que passava na Band também, que tinha o Drácula, ou seja, a Band, né, gente, e a manchete aí, afrontando sempre, né, eu acho que Carme, hoje em dia, seria muito mais polêmica do que nos anos 80, né, imagina uma novela, hoje em dia, com o tema da bomba gira, daria muita, uma manga pros crentes, enfim, o que você acha aí, do acervo da manchete, sendo disponibilizada, no SBT Prime, você acha bom, acha ruim, acha que deve ter, é, problemas aí, para licenciar, porque a gente sabe que tem que negociar com autores, com diretores, uma coisa, né, imagem aí, mas, vamos ver como é que vai ser, eu acredito que, se eles se esforçarem, eles conseguem, não sei se resgatar títulos tão fortes, mas uma Carme, um Corpo Santo, um Antônio Maria, uma minissérie, talvez, sei lá, da manchete, qualquer eles podem trazer, né, Pantanal, eu acho que não traz, porque tá no direito lá da Globo, né, mas Chica da Silva, quem sabe, Dona Beija, quem sabe, a história de Ana Raios da Trovão, quem sabe, vamos aguardar, não para de chegar a roupa, cada um mais lindo do que o outro, olha as botas, Carme, que gozada, o Camilo disse que a neve dá até aqui na gente, imagina você dentro disso tudo, vai parecer um urso, Camilo, Camilo tá tão alegre, nossa mãe, como ele tá alegre, domina, irmã, dar um luz, tá tão alegre, não para, não para por aqui, e aí, Vinícius a leurça, lia, dâ consisting para skills, muita paixinha, O que foi, carne? É tudo tão engraçado, não é? É tudo tão engraçado! 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 Tô esperando na telinha carregar. Quando voltar aqui, né, gente, né, carregado, eu volto aqui. Peraí. Tô com a música de pânico na cabeça. Ô, meu Deus do céu, o fã tá com tudo de pânico na cabeça. Não, mas é uma música muito boa da Demi Lovato, que é Still Alive, Continue Vivo. Still Alive, I know when you all survive. Nã, 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 Nã. Still Alive, Still Alive. Ela falando que Ai, não importa, eu tô sempre sobrevivendo Os meus próprios demônios, vencendo o inferno E continuando viva Por mais que seja difícil respirar Eu estou continuando viva Ó o lacre, ai meu amor, amo, dei me louvar Minha nova queridinha, viu Vaz Eu vou consumir muita coisa dela Ô meu Deus do céu Ó gente, o Tiago Abravanel tá no meio aqui, viu Tendo o Tiago Abravanel O José Rubens já se anima, né Ai, fã Desde aquela época lá do BBB Perdi todo o negócio que eu tinha por ele Fã, ai fã, hoje em dia eu acho ele chato E ele tava fazendo essa buquete De cobertura do Ban de Folia E o povo tava cancelando ele, dizendo que ele tava chato no Ban de Folia Enfim, né, vocês acham que o Tiago Abravanel SBT sacode a grade Prepara novos programas pra 2023 Hum, será que a Ana Fortara vai realmente pra SBT? Eu amo quando esse site faz essas fotos Assim que junta os dois, né Porque na hora da edição aparecem as duas pessoas aí, né Aí dá pra vocês verem a cara de Ana Fortara Tchaga Abravanel SBT prepara investimentos para fazer um 2023 diferente de 2022 E eu vou acrescentar 2021 e 2020 também, né A gente foi dois anos parados, né Seus bastidores estão agitados O canal está gravando pilotos secretos de novos programas Com a intenção de terminar a grade E ver soldando artistas que deixaram a Globo para assumir essas situações Além disso, já acertou novidades Como a estrela da novela Romeo e Julieta Prevista para maio E um novo pacote de filmes e séries do estúdio Warner Bros O SBT voltou nos trilhos, né Que bom Aí na telinha por outra, gente O SBT está buscando qualificar a sua programação Para criar novas oportunidades para o mercado publicitário E aumentar o seu faturamento Porque assim, gente O SBT sempre foi uma emissora que o mercado publicitário olha com uma certa incerteza Porque a gente sabe que o SBT é uma emissora popular Uma emissora bem vista, né Pelo público, pela audiência Só que era uma emissora, gente Que tem um histórico de ser muito incerta Por exemplo, a gente tem um programa hoje Aquele programa ali Talvez amanhã não passe mais Então o mercado fica meio Ai, será que a gente vai apostar numa emissora que é Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Então é uma emissora realmente muito, de certa forma, incerta Então eles estão querendo criar programas Criar novas atrações Principalmente com rostos conhecidos Para que a audiência e também o mercado publicitário se aqueça E a emissora saia dessa crise É uma estratégia inteligente Mas tem que ser muito bem feita Porque não adianta ter tudo isso, né, gente E não ter realmente Porque não vai dar certo de início Eu estou logo falando É raro algo dar certo de início Vai realmente penar durante um certo tempo aí Mas se eles insistirem, né José Rubens tem tudo para aquecer Recorta fraquíssima Band também não está lá aquelas coisas A própria Globo perdeu a audiência Então se vir com uma programação forte Popular e muito boa Há chance com o tempo Uns 5, 6, 7 pontos faltarem Eu super acredito nisso Mas tem, né, gente Também que criar estratégias boas, né As novelas da tarde Eu já vou até interromper o assunto aqui rapidinho Deixa eu falar isso aqui Porque eu tenho o costume de falar isso aqui E parece que tem algum diretor da SBT que me assiste Coloca novelas da tarde para mais cedo 4 e 45 por aí Vocês já estão percebendo que depois que a malhação acabou O público da SBT não está mais recebendo a migração da novela? Tá, Globo? Então, é por conta disso A malhação acabou Pode reparar que desde janeiro de 2022 para cá Vocês vêm perdendo dinheiro com a novela da tarde Por quê? Porque antigamente a malhação ali O público não assistia, né A malhação O público assistia o Vale a Pena Ver de Novo Terminava, saía, né Porque ninguém quase não assistia a malhação Principalmente reprise Então o público realmente ia para o SBT Ou ia para o Cidade Alepa Vocês perceberam que depois que a Globo juntou Um Vale a Pena com a novela das seis A audiência continua meio que igual? Vale a Pena ficar lá com uns 18 pontos Um Bado Sertão, 18, 20 Ou seja, a audiência é meio parecida Vocês já repararam? Se não, começa a fazer um estudo aí E coloca Não tem necessidade de ficar focalizando Ter duas horas Coloca ficar focalizando das 13h15 às 4h45 E pronto Cria outras programações ali Me escuta que é sucesso Faz aí Você diretor do SBT que me assiste Para pegar ideia Faz isso daí Que você vai ver que a audiência vai crescer Tá? E depois você me agradece Me mandando aí um Um PDF do contrato Adoro Meu sonho O Natalinho apurou com o SBT Está buscando qualificar Sua programação Para criar oportunidades Para o mercado proprietário E aumentar seu faturamento Toda grade Vem passando por uma revaliação Do setor comercial Junto com o artístico Dentre esses novos projetos Está o retorno do programa livre Que marcou época no SBT Que seja um grosso De 91 a 99 No comando dele E mais o programa foi De 91 até 2001 Tá? Vários apresentadores Estão sendo testados Para a nova versão E Thiago Bavileu inicialmente Tá gente? A atração está prevista Para ir ao ar Antes do Raul Gil Aos sábados Outra aposta Que deve chegar no SBT Em breve É uma nova apelação Comandada por Benjamin Beck O projeto se mantém Em segredo absoluto Mas seria no ramo De entretenimento E não esportivo Onde a gente já faz Nas segundas-feiras O Arena SBT Que é outro Que tá numa faixa Que não é patar o Arena Outra coisa Porque parece que os diretores Do SBT me assistem Pô Vocês tem um costume triste De pegar bons produtos E botar tarde demais Velho Vocês não percebem Que a galera reclama Já do BBB Tá começando quase 11 da noite Fazenda também Vocês pegam o Arena Que é um bom formato Em vez de botar Sei lá Umas 11 e pouco Aí ó Vão lançar de novo Vem pra cá Como eu trouxe aí Nesse estante Porque não bota o Arena depois Ó que grátis Que seria perfeita P.I. Ah é Vem pra cá Arena E depois o jornal ali Do Marco do Povo Até mais ou menos Umas 2h15 Entregando pra apenas Um horário de novelas Depois viria o Fofocalizando Das 3h15 Até as 4h45 Depois as novelas da tarde Né? Por que vocês não fazem isso? Enfim não Você joga um produto bom Como o Arena 11h30 Que não começa 11h30 Que é tudo mentira Que é outra coisa O problema de vocês Que vocês não são pontual Começa 11h45 da noite Quase meia noite Um programa bom daquele Né? E a linha de shows De vocês tá toda errada Véi Vocês tem que dar um jeito De ou mandar o ratinho Só na quarta-feira Ou então pelo menos Dar uma hora pro ratinho No máximo Porque o ratinho Meio que Que atrapalha A linha de shows Do SBT Se você parar pra pensar Porque o ratinho Começa sei lá 10h45 da noite E atrapalha Toda linha de show A praça nossa Começa quase meia noite Então é uma programação Do SBT Toda torta Cumpre-se de um resgate Tá começando Acho que se não me engano Acho que Por volta de De 9h40 da noite Tem necessidade Não tem Vocês anuncia Poliana moça Porra de 8h30 da noite Mentira Vocês começam O negócio 8h45 Porque no programa 8h45 até 9h30 Então as 9h30 Até as 10h15 Bota Cumpre-se Depois das 10h15 Até as 11h15 Bota o ratinho Deixa o ratinho Com uma hora só Vocês aprendem A fazer a programação Vocês não fazem Critico mesmo Que aqui eu não passo O pano pra SBT Que SBT não me paga Pra falar bem Eu falo que eu bem quero aqui E tudo que eu falo aqui Se vocês tomassem vergonha na cara Entendeu Vocês teriam Ganhando a audiência Não perdendo Porque eu entendo de programação Não sou diretor de emissora Mas eu sei montar a programação Isso porque eu tô sendo generoso Com o ratinho Porque o ratinho Eu botava só na quarta-feira Ou na segunda Ou nos dois dias Porque Sendo sincero pra vocês Que se eles puxassem A linha de show Pra mais cedo Seria muito mais interessante Do que ver o ratinho Fazendo exame de DNA Pela milésima vez Que a gente já viu Enfim Onde é A faixa matutina Diária Ganharam o novo programa Que ainda não tem título definido Será uma revista Eletrônica Ao vivo Mas diferente Da proposta Que foi Vem pra cá Que durou 10 meses Especulou Especula-se Que apresentaria Esse programa na manhã Mas a reportagem apurou Que ficaria difícil Para esse global Conciliar A atração diária Em São Paulo Morando em Rio E casando com o Boninho Diretor da Globo Porém o SBT Vem conversando com o artista Para assumir outra atração Tá Talvez o Becoff Enfim gente Tá E eu quero saber de vocês O que vocês acham aí Eu acho muito bom Que o SBT Venha com novidades Precisa mesmo Foram dois anos aí Parado 2020 eu passo o pano Porque né 2020 foi difícil Até pra própria Globo Fazer alguma coisa Mas 2021 pra frente Tinha como E não fizeram Cadê o reality show De confinamento Cadê o segundo horário Tenho certeza Que após cumpris Vem a primeira reprisa Dessa aventura de Polione Ninguém quer ver Me desculpa Me desculpa Que ninguém quer ver Ninguém 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 Vocês tem que Tomar vergonha Na cara É bom Que o SBT Tenha perdido A audiência Mesmo E é bom Que eles estejam Principalmente Notando isso Que foi por erro Deles E estejam Planejando Mudar a programação E que mudem mesmo O SBT Tem muito problema Na programação Muito Muito mesmo Né Eu estou falando Direto Dia de sábado Sábado Animado Começa Seis horas Da manhã Nenhuma criança Vai acordar Seis horas Da manhã Para assistir desenho Nenhuma criança Vai assistir Desenho Seis e pouca Da manhã Né Isso aí Se fosse nos anos Noventa Por aí A gente até passava Para nos anos Noventa Nos anos Noventa Vai A gente não está Mais nos anos Noventa Trinta e tantos anos Entendeu Então Isso não funciona Mais Um monte De programação Errada E joga filme Para quase meia noite Para ser nosso Um programa tão bom Engraçado Minha mãe tanto gosta Mas um programa Que passa quase meia noite O povo vai deixar de dormir Para ver Carlos Alberto Com certeza que não Então vocês tem que mudar A programação mesmo E fazer estratégias Sendo que vocês não fazem Por isso que SBT Perdeu audiência Não sei se vocês repararam Que de 2020 Para cá Eu só falo SBT Perdeu audiência SBT está fracassando Bem feito Não fazem nada Silvio Santos Também mexe a programação Toda torta Fica botando essas coisas Que é para destruir a audiência Bem feito Ainda bem que eu espero Que esse ano Para frente O SBT evolua E traga novidades Porque é uma emissora Que eu gosto E eu quero ver o SBT Crescendo Mas me desculpa Eu sou uma pessoa justa Se o SBT faz Péssimas estratégias Não inventa Se reconstruir Se modernizar Eu tenho que torcer Para que a emissora Se ferre Para ver se assim E eles aprendem É o meu caso Da Record A Record está fracassando Eu estou feliz Que a Record está fracassando Que tem que fracassar Mas quem sabe Depois de tomar Tanto no cu Eles aprendem E fazem a programação direito Porque os bíceps Enfim Tá gente Com casais Praticamente Um parocampo Eu estou um ódio Desse site Chegando propaganda Dono do sorriso Mais bonito do Brasil Seu Silvio Santos Seu Silvio Me contrata Eu estou aqui disponível Viu Manda um e-mail Para você que o senhor gosta De um fax Não tem um fax Você pode mandar um e-mail Manda um e-mail Manda alguém Manda lá o Richard O senhor O senhor assim Ele que contrata Traz maluquice Da programação Manda o Richard Me mandar um e-mail Seu Silvio Santos Aliás Se você é diretor da SBT E assiste meus vídeos Olhe Me dê uma chance Na emissora Sugira meu nome Me chame para o Teleton Me chame para fazer Um merchandising Eu estou aqui Estou disponível Ah gente Eu não perco Minha oportunidade Sempre que eu tiver A oportunidade de falar SBT me contrata Dona de Ju Como é o nome daquela Personagem da Maísa De Carinha de Anjo Ju Juju Juju o que? Juju na área Não Juju Ai meu Deus Eu esqueci o sobrenome Juju Almeida Dona de Juju Almeida Me contrata Hashtag SBT me contrata O SBT prepara Para o segundo semestre Do lançamento De um reality show De confinamento Formato de funcionária No mesmo os moldes Do BBB Sempre né gente Tudo que é relacionado Ao confinamento É bem inspirado no BBB A emissora Confinará casais Esqueci o divórcio Ihhh Isso vai dar uma merda Para Está no game Os integrantes terão Que ter um assinado Divórcio Entre 2 a 4 anos Se tem uma coisa Que dá treta É casal separado Inclusive Você já começou A se preparar Para assinar O seu O seu O seu contrato Com o SBT Por que fã? Porque você e a Florian Estão se divorciando Ah é verdade Não A gente Divorciando A gente não estava casado Pois meu amor Vocês vão armar Um divórcio Para vocês Entrar no reality Entendeu? Ai gente Já entra campeão Não vou nem Tanto torcer Mas só por causa Da Florian Fã Que a Florian É um ícone Fã Ai fã Oi Quais serão Os hobbies Que vai ter Nesse José Rubio Não vai ter Hobby nesse programa Ai mesmo Que nem o Big Brother Mas qual vai ser Os mascotes Fã Eu não sei Não sei Será que vai ter mascote? Vai ser muito Fropado Por favor Se você é do SBT Crie um mascote Que até a Record Jogou os animalzinhos Pra fora Não tem mais o galinho Da Record José Rubio Você tinha saudade Né José Rubio Ai fã Que legal Pra aquele galo Fropado Fã Ai fã Aquele galinho ali Aqueles bichos Tudo fropado Há um interesse E o nome de peso Para comandar o reality O nome de peso Patrícia Bravanel Melhor Bota o Thiago Que o Thiago Entende o reality show Né José Rubio Ai fã Quando tiver os casais Querendo um matar o outro Corta pra ele Pedido pra começar a orar Bota o Thiago Pra fazer Que é sucesso É certeza Nos bastidores Da SBT Comentam que Cici acredita Que um programa Tem potencial De atrair audiência E faturamento Sempre tem Né Olha o Ierreco aí Meu amor O Ierreco Tinha lá o patrocínio Da van Os diretores Apostam que o formato Será um fenômeno Se... Aê Calma lá Né Calma lá Meu amor Calma lá Calma Já é difícil Já não é garantido Ter audiência E nem faturamento Embora meter uma Top Term ali Dá uma faturada Né Mas já não tá garantindo isso Se ainda vocês acham Que vai ser um fenômeno Calma lá Vocês tão sonhando demais Cuidado com a queda Viu Já diria A Glória Gru Melhor do que a subida É só assistir a queda Então calma aí Meu amor Por enquanto Os executivos Sabem apenas O desejo de Silvia Resgatar um reality De confinamento Estilo BBB e a Fazenda Os profissionais Revolvidos Vão esperar o retorno Do comunicador das férias Isso deve ocorrer Em meados de abril Tá aí gente Quero saber de vocês O que vocês acham Já passou da hora Do SBT ter um reality show Todas as emissoras tem A Globo tem o BBB Desde 2002 A Fazenda existe Desde 2009 E o SBT Tinha a Casa dos Artistas Que iniciou antes do BBB Iniciou em 2001 Né E a Casa dos Artistas Acabou em 2004 De lá pra cá Nunca teve Né Mas Casa dos Artistas Ou nenhum tipo de reality show De confinamento Tem que ter né SBT Fatura Da audiência Repercute Daria pra isso fazer né gente O formato até Interessante né Ó o elenco Põe uma Mara Maravilha Um Carlinhos Aguiar Uma Fro Ellen Gazzaroli Milene Pavorou Dentro de uma casa Picos de 10 Quando a Mara Maravilha Brigar com o Carlinhos Aguiar Não é José Rubens Ai fã Do jeito que a Mara É insuportável Ela vira protagonista Ai imagina o quarto banco Com a Mara Maravilha Ai meu Deus Eu ia pedir pra apertar o botão Né José Rubens Ai fã Quem aguenta aquela Bolsonarista Ai meu Deus do céu Ô José Rubens Oi Se eu tivesse no quarto branco Com ela Eu ia começar a cantar As músicas da Xuxa Ai fã Como tu é ícone fã Ia provocar Eu ia cantar assim ó Beijo Ai me bota no Eu vou Pegar uma peruca Do César Breca E botar a peruca Louie E falar assim Ô Xuxa Me bota no grupo Me adiciona no grupo Xuxu 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 Xuxa Ai fã Tu ia provocar O que? Ai Ela tá no sonho Abrão agora Tu viu José Rubens A Mara? É Ai fã Ai fã Bem que tu falou Foi que ela ia pra rede TV Não falei José Rubens Minha boca é só Jesus Tá na roda da fofoca Eu não creio Foi É sério É E depois ela disse Que não gosta de fazer fofoca Na TV Não é a suprocrisia Dos evangélicos Nada mais fora Do que o normal Pensa num povo Pra se contradizer Enfim Arroba Fbondia Aqui no TikTok Fechou? Combinou? Bem Bora finalizar essa bagaça Ai meus amores Estou até agora sim Com essa notícia da Jade Ô meu senhor Meu Deus Jade Se no futuro você ver esse vídeo Você já deve estar aí Meu Deus Menino Apenas uma curtida Ficou todo Ai gente Porque quando a gente faz Algo de coração E tipo Eu gosto da Jade Desde o BBB 22 Eu gosto da Jade A galera fala muito mal da Jade A gente sabe que infelizmente A internet é um ambiente muito tóxico E eu tenho muita empatia Sempre tive muita empatia com a Jade Porque eu sempre me coloquei no lugar da Jade Porque assim gente As pessoas ficam criticando a menina Falando Ai a menina não é boa atriz Ai a menina atua mal Gente É óbvio que ela não vai entregar uma atuação grande Porque ela tá começando É a primeira novela dela A galera esquece tudo isso E critica a menina muito Sabe Tipo Parem de botar tanta pressão nela E deixa a menina crescer É o primeiro trabalho dela Daqui a pouco ela vem com o segundo Não sei se na Globo Mas talvez no stream Ou em uma outra emissora Um terceiro Um quarto Um quinto E aos poucos Se ela for esforçada Porque tudo depende do nosso esforço Não adianta ela ter dinheiro Não adianta ela ter oportunidade Se ela não se esforçar Não adianta nada disso Tudo na vida é esforço Se ela for esforçada Ela pode conquistar O máximo que ela desejar E idealizar E eu sei que ela faz Lei da atração Assim como eu faço Ela faz mapa dos sonhos Então é uma menina Super gente boa Gosto muito da Jade Torci pra ela no BBB Né Gostava muito Quando ela lançava Sussufry da Ariana Sussufry Sussufry Enfim Gostava muito E é isso Ai meu Deus Eu já gostava da Jade Agora eu gosto mais Ai E é isso Beijo Meus amores E até o próximo Sem mais imitado Tchau gente Ai Já que ficou Curtiu meus comentários Meado Comentários Não foi um comentário só Mas deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo Deixa abaixo Vamos deixar abaixo E aí